Seu pai Zafora, você sabe onde foi seu pai? Você me ouviu? Qual é o problema? Eu vou achar o seu pai. Ei! Oh, oh, oh! Ei, rei! Ele me deixou aqui, ele me deixou aqui com você. Ele, quando ele foi embora? Ele me deixou. Ai meu Deus. Ei! Não é? Ei! 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 Que droga! Você quer parar? Sorvete? Você quer um sorvete? Não! Um hambúrguer então? Não! Ah, mas isso é uma pena. O que você está fazendo? Eu vou embora e você não vai me parar. Ei! Espera aí! Não vai não! Espera aí! Ei! 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 Espere aí! Não! Não! Não, não! Não! Todo o que? E por que? Elvo! Não! Espere um pouco! Não! A verdade é que ela me deixou... Porque ela queria um monte de crianças petêrias igual a você. E eu não. Não gosto de você. Tá, e daí? Eu também não gosto de mim. Vem, vem cá. Você só precisa esperar um pouco. Vem. É melhor você arranjar alguma coisa pra comer. Enquanto seu pai voltar e você estiver morta porque não comeu nada... A culpa não vai ser minha. Eu não sei cozinhar. O Erwin falou que você sabia. Só um pouco. Gelatina. Bom, se você achar uma galinha que bota ovos de gelatina... Pode fazer, então. Você gritou comigo? Vai acostumando. Eu não sei. Não sei. Distrito de milagreira ou não vão usar? Tudo bem. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Não sei. Teneide, e essas crianças, e se acontecer alguma coisa, estão na linha de tiro? Baterem todos. O reticundi morto é o reticundi morto. Que? Não é grande coisa. Vai bem certo. Teneide, eu estou com um mau pressentimento. Então, senhor. Deixe de ser medroso. Senhor, eu não posso fazer isso. Cala a boca. Acabemos com eles. Vamos. Não tem o cinto de segurança. Não tem o quê? Cinto de segurança. Precisa de cintos. Não precisamos de droga nenhuma, de cinto de segurança. Aonde vamos? Não é da sua casa. Alô? 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 Desculpe, desculpe. Por favor, refira o número... Oh, oh! Droga! 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 Harry, seu maldito! Você não devia ficar andando tão longe sozinho. Eu tenho uns vizinhos desgraçados que odeiam crianças. Eles comem todas. Engolem com uma mordida só. É sério! É hora de começar a pagar pela estadia. Dá comida pra essas coisas aí. É hora de sair. Eu não vou pegar. É hora de sair. Eu vou pegar. É hora de sair. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, minhas coisas não posso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, quem é essa anzinha? O nome dela é Lene. Ela vai embora a qualquer momento. Oi, Lene. Meu nome é Kate. Pegou as minhas coisas? De onde você é, Lene? A gente tem que ir. Mas o que é isso? Eu posso comer agora? Claro que não. Você devia ter comido em casa. Você pode se servir o que quiser. Conta da casa. Devia ter me pedido primeiro. Pedir para você? O que? Ter uma conversa sincera de verdade? E pedir o que? Não, não é o suficiente. Está ficando difícil entregar seus pedidos com o preço que está fazendo por caixa. Vinte e cinco. Aqui está. Você tem truco para um telefonema? Isso está bom? Claro. E daqui? Eu abro. Pronto. Obrigada. Então, Lene, cadê os seus pais? Minha mãe está no céu. E meu pai... foi embora. Você também conhece as pessoas no céu, não? Conheço, sim. Eles te amam muito mais quando chegam no céu. Não importa o que. Vamos embora. Aquela moça era legal. É melhor você colocar a roupa de chuva. O quê? Seu casaco. Coloca aí. Mas eu não tenho. O quê? O que você tem nessa droga de mochila? Gente, cera. Revisinha de pintar. E uma boneca. Droga! Teria trazido a roupa de chuva. Está gritando comigo. Mas eu estou mesmo. Você vai acabar morrendo de grife assim. Desculpa. Nunca vá para uma floresta como essa... sem pelo menos trazer uma blusinha. Tá. Se tivesse me falado onde a gente estava indo. Para que serve isso? Eu estou ajudando os amigos. Qual o nome deles? Ah... Não sei. Não sabe o nome dos seus amigos? Não. Tem coisas que você sabe. Vem. Me ajuda a carregar essa madeira. E onde eles moram? Por aqui, na floresta. Como conheceu eles? Eu não conheci. Só fiquei sabendo que eles estavam morando aqui. Então, um dia... resolvi deixar algumas coisas para eles. Como assim? Eu achei que ia ser bom se eles soubessem que alguém se importava com eles. E que... Estava pensando neles. E depois fiquei sabendo... Que deixavam madeira como gratidão. Mas... Como eles moram na floresta? Ah... Tem gente que gosta de morar sozinho. Por quê? Ora, ora... Porque eles gostam. Você fica no caminhão e para de fora. Já está cansando minhas floresta.